Nós vamos ao vivo à Bolsa de Valores de São Paulo, onde neste momento ocorre um leilão para a contratação de linhas de transmissão em oito estados. Vamos acompanhar. Bom, você acompanha o leilão de contratação do Serviço Público de Transmissão de Energia para os estados do Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Amapá. O objetivo é criar uma infraestrutura em locais onde está prevista a instalação de parques eólicos, que é aquele sistema que utiliza o vento para a geração de energia. Ao todo serão construídos 4.634 quilômetros de redes, que vão aumentar a capacidade do sistema interligado nacional. São leiloados nove lotes, sendo que um deles, o lote A, foi subdividido, está subdividido em outros quatro sublotes. E os investimentos previstos nessas obras são de R$ 6,3 bilhões, com a criação de 21 mil empregos diretos e também a receita anual máxima permitida na ordem de R$ 750 milhões, ou seja, o concessionário vencedor terá o direito de receber por 30 anos essa receita anual permitida, que é a receita que a transmissora terá o direito pela prestação do serviço de transmissão aos usuários a partir da entrada em operação comercial dessas novas instalações. Então, esses são nove lotes que estão sendo leiloados neste momento na Bolsa de Valores de São Paulo, um leilão que é promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e esses nove lotes totalizam, então, 4.634 quilômetros de linhas de transmissão, que vão acrescentar potência à capacidade de transformação à rede básica do sistema interligado nacional. A entrada em operação dessas linhas de transmissão deve ocorrer no prazo de 30 a 42 meses e a partir da data da celebração dos contratos de concessão que está definida como 27 de fevereiro de 2015. Então, são nove lotes e é uma novidade neste leilão, que é a divisão do primeiro lote, o lote A, em quatro sublotes. O objetivo da Agência Nacional de Energia Elétrica é que haja uma competição pelos sublotes em separado ou pelo lote como um todo e também entre as modalidades sublotes e lotes. Essas são imagens ao vivo, então, do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. Esse leilão para a contratação de novas linhas de transmissão em oito estados do país. A homologação do resultado desse leilão deve sair até 20 de janeiro de 2015 e até 16 de fevereiro. Os vencedores vão ter que entregar à ANEL um cronograma e um orçamento, um cronograma das obras e também um orçamento da construção. Esse é o terceiro leilão de linhas de transmissão que a ANEL realiza somente em 2014. Ocorreu um leilão em fevereiro deste ano, quando a agência leiloou as linhas de transmissão nos estados do Pará, Minas Gerais, Tocantins e Goiás, que foi um empreendimento que contemplou a conexão da usina hidrelétrica de Belo Monte à região sudeste do país. São instalações que devem entrar em operação no prazo de 44 a 46 meses, a partir da assinatura dos contratos, com a criação de aproximadamente 15.500 empregos diretos. Investimentos previstos são da ordem de 5 bilhões de reais. O segundo leilão de linhas de transmissão, nesse ano, ocorreu em maio. Foi um leilão para a construção de 3.469 quilômetros em linhas de transmissão. E subestações em 11 estados. Então, nesse leilão de maio, foram contemplados os estados do Pará, Amazonas, São Paulo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Tocantins e o Paraná. Com obras previstas aí, investimentos de 4 bilhões e 300 milhões de reais e geração de empregos de 13.396 empregos diretos. Então, esse, portanto, é o terceiro leilão de linhas de transmissão que a Agência Nacional de Energia Elétrica realiza somente em 2014. E para esse leilão de hoje, estão previstas obras em 8 estados do país. Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Amapá. Portanto, são 9 lotes que totalizam cerca... que totalizam 4.634 quilômetros de linhas de transmissão, investimento previsto de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o leilão para a contratação do Serviço Público de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica em 8 estados do país. Neste momento, estão sendo conferidos os documentos que foram apresentados pelas empresas que concorrem neste leilão. Essas empresas terão que fazer um investimento de aproximadamente 6 bilhões e 300 milhões de reais. E são obras que devem criar, nos próximos anos, aproximadamente 21 mil empregos diretos. Nesse leilão, então, esse leilão está subdividido a 9 lotes. Agora, divulgarei o resultado da abertura dos envelopes para o leilão do lote A e sublotes A1, A2, A3 e A4. Propostas entregues pelo proponente Alopar Investimento S.A., representado pela corretora Fator. Declara que não possui interesse em apresentar proposta para o leilão do lote A. Não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A1. Não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A2. Não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A3. E também não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A4. Agora, divulgação das propostas entregues pela Alopar Construtora Brasil S.A., representado pela corretora Spinelli. Em relação ao leilão do lote A, declara que não possui interesse em apresentar proposta. Em relação ao leilão do sublote A1, possui interesse em apresentar proposta no valor de receita anual permitida de R$ 78.558.000,00. Não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A2. Não possui interesse em apresentar proposta para o sublote A3. E possui interesse em apresentar proposta para o sublote A4, com valor de receita anual permitida de R$ 216.200.820,22. Portanto, em relação ao proponente Abengua Construção Brasil S.A., possui interesse em apresentar propostas para o sublote A1 e A4, repetindo os valores. Sublote A1, R$ 78.558.000,00 ano. Sublote A4, R$ 216.200.820,22,00 ano. Em relação ao proponente EletroSul Centrais Elétricas S.A., representado pela corretora Coim Valores, declara que possui interesse em apresentar proposta para o leilão do lote A, com valor de receita anual permitida de R$ 336.000.000,00 ano. Declara que possui interesse em apresentar proposta para o sublote A1, com valor de receita anual permitida de R$ 68.300.000,00 ano. Declara que possui interesse em apresentar proposta para o sublote A2, com valor de receita anual permitida de R$ 31.800.000,00 ano. Declara que possui interesse em apresentar proposta para o sublote A3, com valor de receita anual permitida de R$ 56.200.000,00 ano. E declara que possui interesse em apresentar proposta para o sublote A4, com valor de receita anual permitida de R$ 188.000.000,00 ano. Repetindo as propostas apresentadas pela EletroSul Centrais Elétricas S.A. Lote A, R$ 336.000.000,00 ano. Sublote A1, R$ 68.300.000,00 ano. Sublote A2, R$ 31.800.000,00 ano. Sublote A3, R$ 56.200.000,00 ano. E sublote A4, R$ 188.000.000,00 ano para a receita anual permitida. Em função das segundas melhores propostas para os sublotes A1 e A4 ficarem superiores ao valor de corte, elas ficam eliminadas da etapa de competição cruzada. E, em função do valor de proposta apresentada pela EletroSul Centrais Elétricas S.A. para o lote A, com receita anual permitida de R$ 336.000.000,00, ser inferior à somatória das propostas apresentadas pela EletroSul Centrais Elétricas S.A. para os sublotes A1, A2, A3 e A4, com somatória de R$ 344.300.000,00 ano. Declaro fechada a proposta para o lote A para a EletroSul Centrais Elétricas S.A. referente ao leilão do lote A, com receita anual permitida de R$ 336.000.000,00, ano. Em seguida, darei início ao leilão do lote B, senhores. Esse é o leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo para a contratação de linhas de transmissão em oito estados. Terminou agora o leilão do lote A, que foi arrematado na totalidade. O lote A estava dividido em quatro sublotes, mas foi arrematado na totalidade. Esse lote A, ele tem uma extensão de 2.169 km de linhas de transmissão. E são linhas de transmissão que serão construídas no estado do Rio Grande do Sul. Essas linhas de transmissão vão viabilizar a conexão de futuros parques eólicos no estado do Rio Grande do Sul. Esses parques eólicos que são aquele sistema que utiliza o vento para a geração de energia elétrica. E essas linhas de transmissão também vão possibilitar e estabelecer um novo ponto de atendimento à região norte do Rio Grande do Sul, para aliviar o carregamento das subestações do Rio Grande do Sul e aumentando também a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica na região. Esses empreendimentos, então, vão aumentar a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica na região metropolitana de Porto Alegre. Essas obras servirão também para viabilizar a conexão de futuros parques eólicos no Rio Grande do Sul. Então, portanto, foi arrematado o lote A, um lote que tem 2.169 km de extensão de linhas de transmissão, linhas que serão construídas no estado do Rio Grande do Sul. E, a partir de agora, estão sendo conferidos os documentos para o leilão do lote B. O lote B vai contemplar o estado do Pará. O lote B, que vai ser leiloado agora, terá uma extensão de 436 km de linhas de transmissão no estado do Pará. Essas linhas terão um prazo de 42 meses para serem construídas e só no estado do Pará, essas obras devem gerar 1.534 empregos diretos e vão passar por nove municípios do Pará. A intenção é que essas linhas de transmissão aumentem a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica na região oeste do estado do Pará. Então, portanto, estão sendo conferidos, neste momento, os documentos para o lote B, que tem o objetivo de construir linhas de transmissão no estado do Pará. Ao todo, são nove lotes, e são lotes que vão contemplar os estados do Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Amapá. Ao todo, esses nove lotes têm 4.634 km de extensão de linhas de transmissão. E os investimentos previstos são de 6 bilhões e 300 bilhões de reais. Composto por subestação Tapajós, Tapajós Compensador Síncrono e Rurópolis Compensador Síncrono. Linha de transmissão Xingu Altamira, Altamira Transamazônica e Transamazônica Tapajós. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida, valores superiores a R$ 65.311.636,90. Habilitaram-se a entregar propostas para o lote B. Proponente abengou a Construção Brasil Limitada, representada pela corretora Spinelli, Consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, e Alupar Investimento, representado pela corretora Fator. Senhor, aceito proposta mediante a entrega de envelopes para o leilão do lote B, senhores. Neste momento, está sendo leiloado o lote B, para a construção de linhas de transmissão no estado do Pará. Esse leilão tem ao todo 9 lotes e vai contemplar os estados do Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Amapá. E a expectativa é que haja uma geração de 21 mil empregos diretos. Corretora Fator. Corretora Brasil Plural. Corretora Spinelli. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Proposta entregue pelo proponente Alupar Investimento S.A., representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Proposta entregue pelo consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Última proposta. Proposta entregue pela proponente Abengua Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Em razão de não haver propostas válidas, em nome da Comissão Especial de Licitação, declara o lote B encerrado, sem vencedores. Em seguida, daria início ao leilão do lote C. Atenção para o terceiro leilão, leilão do lote C, composto por subestação Canarana, Paranatinga e Paranaitá. Linha de transmissão Paranaita, Cláudia, Cláudia, Paranatinga, Paranatinga-Ribeirãozinho e Paranatinga-Canarana. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 165.702.651,39. Habilitaram-se a entregar propostas para o lote C, proponente a Bengoa, Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, Alupar Investimento, representado pela corretora Fator, e consórcio Matrincham II, representado pela corretora SLW. Aceito a proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote C, senhores. Corretora Brasil Plural. Corretora Elite. Corretora Fator. Corretora SLW. E corretora Spinelli. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeira proposta. Proposta entregue pelo consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Proposta entregue pela proponente Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, declara que não possui interesse em apresentar a proposta para o referido lote. Proposta entregue pela Lintrando Brasil Plural, representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Proposta entregue pelo consórcio Matrincham II, representado pela corretora SLW, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Última proposta. Proposta entregue pela Bengoa, Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Em razão de não haver propostas válidas em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro o lote ser encerrado sem vencedores. Em seguida, darei início ao leilão do lote D. Atenção para a realização do leilão do lote D, composto por subestação Itabira 5, João Molevade 4, Janaúba 3, Braúnas e Timóteo 2. Linhas de transmissão Itabira 5, Itabira 2, Irapé, Janaúba 3, Irapé, Araçuaí 2. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida, valores superiores a R$ 52.535.460,18. Habilitaram-se a entregar propostas para o lote D. Proponente e transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa, representado pela corretora Gradual. A Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli. Lintrando Brasil Participações S.A., representado pela corretora Elite. Alopar Investimento S.A., representado pela corretora Fator. E ELECNOR Transmissão de Energia S.A., representado pelo Escritório Leirosa Corretora de Valores. Aceito proposta mediante entrega de envelope, senhores, para o leilão do lote D. Corretora Fator. Corretora Gradual. Corretora Elite. Corretora Ispinelli. Escritório Leirosa. Aceito proposta mediante entrega de envelope, corretora Fator. Corretora Fator. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa, representado pela corretora Gradual. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela proponente Lintran do Brasil Participações S.A., representado pela corretora Elite. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela proponente Abengua Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Ispinelli. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela ElecNor Transmissão de Energia S.A., representado pelo escritório Leirosa. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Lopar Investimento, representado pela corretora Fator. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Em razão de não haver propostas válidas, em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro o lote D encerrado sem vencedores. Em seguida, darei início ao leilão do lote E. Atenção para a realização do leilão do lote E, composto por subestação Paraíso 2, linhas de transmissão, Campo Grande 2, Paraíso 2 e Paraíso 2 Chapadão. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida, valores superiores a R$ 22.827.551,21. Habilitaram-se a entregar propostas para o lote E, proponente a Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, Alopar Investimento SA, representado pela corretora Fator, e Consórcio Paraíso, representado pelo escritório Lerosa. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E, senhores. Corretora Elite, Corretora Ispinelli, Corretora Fator, Aceito proposta mediante entrega de envelopes para a corretora Lerosa. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para a corretora Lerosa, representando o consórcio Paraíso. Corretora Lerosa, está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela proponente Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Develop entregue pela Bengua Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Ispinelli, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Develop entregue pela Alopar Investimento SA, representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Último envelope, envelope entregue pela proponente Consórcio Paraíso, representado pelo Escritório Lerosa. Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 22 milhões ano. Repetindo, envelope entregue pelo Consórcio Paraíso, representado pelo Escritório Lerosa, valor de receita anual permitida R$ 22 milhões ano. Em razão de haver apenas uma proponente com valor de receita anual permitida válido, em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro fechada a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao leilão do lotier, com valor de receita anual permitida igual a R$ 22 milhões ano, com deságio de 3,62%, tendo como vencedor o Escritório Lerosa, representando o Consórcio Paraíso. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que cumpra as exigências do edital. Em seguida, darei início ao leilão do lote F. Você acompanha ao vivo o leilão para a contratação do serviço de transmissão de energia elétrica. Até agora foram arrematados, foi arrematado o primeiro lote, que é para a construção de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul. É um lote que prevê 2.169 quilômetros de extensão de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul. E, neste momento, estão sendo recebidas as propostas para o lote F, que é para a construção de linhas de transmissão entre os estados de Minas Gerais e Goiás. É um lote que prevê a construção de 11 quilômetros de linhas de transmissão com prazo de 30 meses para a construção dessas redes. E uma estimativa de geração de 60 empregos diretos. E essa linha de transmissão, então, vai atender o estado de Goiás. E ela será construída entre os municípios de Araporã, em Minas Gerais, até Intubiara, em Goiás. Esse é o sexto lote que está sendo leiloado. Já foram arrematados os lotes para linhas de transmissão no Rio Grande do Sul e também no estado de Mato Grosso do Sul. Neste momento, então, estão sendo analisadas as propostas para as linhas de transmissão, para a construção dessas linhas entre os estados de Minas Gerais e Goiás. Ao todo, são nove lotes que foram colocados, que estão sendo colocados neste leilão. E esses nove lotes totalizam 4.634 quilômetros de linhas de transmissão, com investimento inicialmente previsto em R$ 6,3 bilhões e a criação de 21 mil empregos diretos. A construção dessas linhas de transmissão tem o objetivo de criar uma infraestrutura em locais onde está prevista a instalação de parques eólicos, que é o sistema que utiliza vento para geração de energia elétrica. E também tem o objetivo de aumentar a confiabilidade no fornecimento, no atendimento à população e viabilizar também o escoamento de energia elétrica. Neste momento, então, estão sendo analisadas as propostas para essa linha de transmissão do lote F, que são 11 quilômetros entre Goiás e Minas Gerais. São 11 quilômetros que serão construídos bem na divisa desses dois estados. E é uma linha de transmissão, então, para reforçar o atendimento, o fornecimento de energia elétrica no estado de Goiás. Atenção para a alisação do leilão do lote F, composto por linha de transmissão Itumbiara-Paranaíba. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 1.645.330,27. Habilitaram-se a entregar propostas para o leilão do lote F, proponente IG Transmissão e Distribuição de Eletricidade Limitada, representado pela corretora Bradesco, a Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, a Lopar Investimento, representado pela corretora Fator, e Selg Geração e Transmissão SA, representado pela corretora Geração Futuro. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F, senhores. Corretora Bradesco. Corretora Spinelli. Corretora Geração Futuro. E corretora Fator. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Envelope entregue pela IG Transmissão e Distribuição de Eletricidade Limitada, representado pela corretora Bradesco, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela proponente Selg Geração e Transmissão SA, representado pela corretora Geração Futuro, declara que possui interesse em apresentar proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 1.640.000,00 ano. Repetindo o proponente Selg Geração e Transmissão SA, valor de receita anual permitida R$ 1.640.000,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela proponente Alupar Investimento SA, representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Em razão de haver apenas uma proponente com valor de receita anual permitida válido, em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro fechado a autórgata de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente ao leilão do lote F, com valor de receita anual permitida igual a R$ 1.640.000,00 ano, com deságio de 0,32%, representado pela corretora Geração Futuro. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que sejam cumpridas as exigências do edital. Em seguida, darei início ao leilão do lote G. Você acompanha o leilão para a contratação do serviço de transmissão de energia elétrica. Esse leilão é realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Foram colocados neste leilão nove lotes, que totalizam cerca de 4.634 km de linhas de transmissão. O investimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, o investimento previsto pela ANEL, é de R$ 6,3 bilhões, com geração de 21 mil empregos diretos. E, neste momento, começa o recebimento das propostas para o lote G, que prevê a construção de linhas de transmissão no estado de Tocantins. São 150 km de linhas de transmissão no estado de Tocantins, que estão sendo leiloados neste momento. O prazo de construção de 30 meses. E a estimativa é que só esse lote gere 932 empregos diretos. E essas linhas vão passar por seis municípios de Tocantins e vão atender, principalmente, a região de Palmas, a capital do estado. Então, estão sendo apresentadas as propostas para esse que é o sétimo lote neste leilão. Até agora, já foram rematados os lotes para a construção de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, em Goiás e Minas Gerais. E agora, portanto, estão sendo recebidas as propostas para a construção das linhas de transmissão em Tocantins. Atenção para a realização do leilão do lote G, composto por subestações Palmas e Lajeado, linha de transmissão Miracema Lajeado, Lajeado Palmas. Não serão aceitas as propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 28.796.174,58. Habilitaram-se a entregar propostas para o leilão do lote G, a Bengoa Construção Brasil, representado pela corretora Spinelli, Consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, Alupar Investimento SA, representado pela corretora Fator, e ElecNor Transmissão de Energia SA, representado pelo Escritório Lerosa. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Corretora Brasil Plural. Corretora Lerosa. Corretora Elite. Corretora Spinelli. Corretora Fator. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Envelope entregue pelo Consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela ElecNor Transmissão de Energia SA, representado pela corretora Escritório Lerosa, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Lintrando Brasil Participações SA, representado pela corretora Elite, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Lopar Investimento SA, representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. em razão de não haver propostas válidas em nome da Comissão Especial de Licitação, declara o lote G encerrado, sem vencedores. Em seguida, darei início ao lote H. Atenção, paralisação do lote H, composto por linha de transmissão, Jurupari Laranjal do Jari. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 17.332.205,67. Habilitaram-se a entregar propostas para o leilão do lote H, proponente a Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, Alupar Investimento, representado pela corretora Fator, e Isolux Projetos e Instalações Limitada, representada pela corretora Planner. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, senhores. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote H, corretora Spinelli, corretora Fator, corretora Brasil Plural, e corretora Planner. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. VELOP entregue pela Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. VELOP entregue pela Alupar Investimento S.A., representado pela corretora Fator, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. VELOP entregue pelo Consórcio Centro-Norte, representado pela Brasil Plural, declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o referido lote. VELOP entregue pela Isolux Projetos e Instalações Limitada, representado pela corretora Planner, declara que possui interesse em apresentar proposta com valor de receita anual permitida, em R$ 17.228.165,67, repetindo a proposta entregue pela Isolux Projetos e Instalações Limitada, representado pela corretora Planner, valor de receita anual permitida, R$ 17.228.165,67, em razão de haver apenas uma proponente com valor de receita anual permitida válido, em nome da Comissão Especial de Licitação, declara fechada a outorga de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica referente ao leilão do lote H, com valor de receita anual permitida, igual a R$ 17.228.165,67, com deságio de 0,60%, tendo como vencedor Isolux Projetos e Instalações Limitada, representado pela corretora Planner. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja cumprida as exigências do edital. Em seguida, darei início ao leilão do lote I. Este é o último lote que está sendo leiloado. É um lote para a construção de 230 quilômetros de extensão de linhas de transmissão no estado do Pará. Esse lote prevê um prazo de 30 meses para a construção dessas linhas de transmissão. A estimativa é de 176 empregos diretos. E esse lote será... Essas linhas de transmissão deste lote serão construídas no município de Ourilândia do Norte, no Pará. E vai atender, principalmente, a região sudeste do estado. Último lote, composto por subestação Onça Puma. Não serão aceitas propostas que ofertarem para receita anual permitida, valores superiores a R$ 5.212.075,54. Habilitaram-se a entregar propostas para o leilão do lote I. Proponente Abengua Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli. Consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural. Dialo para Investimento SA, representado pela corretora Fator. Aceito proposta mediante entrega de envelopes para o leilão do lote I, senhores. Corretora Fator, corretora Spinelli. Corretora Brasil Plural, está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Envelope entregue pela Lupar Investimento SA, representado pela corretora Fator. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Envelope entregue pela Bengua Construção Brasil Limitada, representada pela corretora Spinelli. Declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Último envelope. Envelope entregue pelo Consórcio Centro-Norte, representado pela corretora Brasil Plural, declara que não possui interesse em apresentar a proposta financeira para o referido lote. Em razão de não haver propostas válidas, em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro o lote encerrado, sem vencedores. Em nome da Comissão Especial de Licitação, declaro encerrada a sessão pública do leilão nº 04-2014, referente à licitação para a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do sistema interligado nacional. A Comissão Especial de Licitação e a BMF Bovespa convidam para a cerimônia de batida de martelo os vencedores e corretoras por lote. Portanto, foram nove lotes ao todo. E agora, a cerimônia de batida de martelo com as empresas que arremataram esses quatro lotes. Você assistiu ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo ao leilão para a contratação de linhas de transmissão de energia elétrica. A previsão inicial da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a construção de 4.634 quilômetros de redes, com investimentos de R$ 6,3 bilhões e geração de 21 mil empregos diretos. Dos nove lotes que foram a leilão, quatro foram arrematados e eles vão contemplar os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Amapá e Pará. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a entrevista coletiva sobre esse leilão para a contratação das linhas de transmissão. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.